Eu já estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, boa tarde. Olá, Joelson, Lídia. A você que nos acompanha, boa tarde. Elivaldo Barbosa, você sabe que hoje a final da Libertadores já começou, né? É, já começou. Como é que começou a final da Libertadores? Você amealhando torcedores para o seu time. É verdade. Turma que não tem mais torcer para ninguém. Rapaz, torça para time tal, torça para time tal. Hoje, oficialmente foi declarado o apoio de Lídia Brito ao Flamengo. É corintiana, né? Tem uma ligação. O Palmeiras é rivaliza. Sem opção, sem opção. Rivaliza lá com o adversário do Corinthians é o Palmeiras, né? Eu fiquei sem opção, fiquei sem opção. Foi o jeito. Foi o jeito, Lídia Brito. Ela disse que vai ser... Sobre até que ela fez uma consulta a um torcedor de maior envergadura do Corinthians. E aí buscou... Aqui da casa. Aqui da casa, inclusive. Muito bem. Recebi a autorização. Sim, né? Viu, pessoal? Lembrando que Libertadores da América é na TV Cidade Verde, no SBT. Às 5 da tarde começa a partida. O pré-jogo acontece a partir das 13 horas... 3 e meia. 3 e meia já começa o pré-jogo da Libertadores. Mas, Delivaldo Barbosa e Lídia, começou hoje a primeira parte das interdições lá da rodovia da João XXIII, que é a BR-343 ali, e o cruzamento com a Zequinha Freire. Esse trabalho começou porque devem acontecer as obras para o rebaixamento, Delivaldo Barbosa, ali naquela região? É, correto. Uma obra de envergadura que já está com a licitação já em processo de execução e a expectativa é que ela seja iniciada nos primeiros dias de 2022. Agora, para isso, o DENIT já anunciou que medidas seriam tomadas, já estão sendo tomadas, para poder, Joel, a partir de agora, reduzir o máximo possível os transtornos, que são naturais de uma obra desse poste. Vamos acompanhar a reportagem. Começam hoje as mudanças que dão início às preparações para a obra de rebaixamento da Avenida João XXIII. Será construído um viaduto no cruzamento com a Zequinha Freire, zona leste da capital. Os motoristas estão se adaptando. Alguns acreditam na melhoria do trânsito. Outros questionam os quilômetros que vão rodar a mais. Vai incomodar um pouco, né? Por causa da movimentação de carro que vem de lá para cá e descer também vai ficar complicado. Temporadamente, né? Se quer dois anos, né? Eu acho que tem que ser bem melhor depois, né? Vai ficar um pouco complicado, né? A gente que depende do transporte pelo aplicativo, o custo a mais fica muito difícil, né? O DENIT e a S-Trans estão juntos na realização das intervenções. É uma gestão que nós estamos fazendo entre a S-Trans, Polícia Rodoviária Federal e DENIT para que saia tudo com o menor impacto possível para a população. E a obra saia da melhor forma, com a população tendo esse acômodo de vias para circular com mais tranquilidade. A obra está sendo feita por partes, em alguns pontos. O primeiro retorno a ser fechado é este aqui. Quem vem da Zona Leste e quer ter acesso à Zona Sudeste deve seguir um pouco mais adiante para fazer o retorno. Isso vale para carros pequenos. A recomendação para veículos maiores, como caminhões de carga, por exemplo, o retorno deve ser feito lá no balão do São Cristóvão. Os outros dois retornos que serão fechados são os primeiros após o balão da Ladeira do Uruguai, na BR-343. Para quem vem da região do Grande de Seu, deverá pegar a continuação da BR, seguir à direita e fazer o retorno próximo à Usina Santana, para ter acesso à Avenida Zequinha Freire e aos bairros da Zona Leste. O sentido de fecharmos esses retornos, fecharmos essas rotatórias, é porque vai existir uma obra de grande porte, que vai ser executada pelo DENIT dentro dos contratos federais dele, que vai fazer o rebaixamento da João XXIII. Quem vem da BR-343 e vai adentrar em Teresina, vai passar por baixo da Zona Freire e vai ter a circulação rápida e direta pela João XXIII. Então são obras auxiliares, em parceria com o DENIT, que nós estamos executando. A obra está orçada em R$ 22 milhões e a conclusão prevista para daqui a dois anos. Enquanto estamos passando a reportagem aqui, eu, a Lídia e o Elivaldo Barbosa, estamos tentando entender a obra, porque nós estamos recebendo aqui o superintendente Ribamar Bastos, que está aqui com a gente, superintendente do DENIT, para falar a respeito dessa obra, desses investimentos e tentar primeiro entendê-la. Doutor Ribamar, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Lídia, Elivaldo, boa tarde a todos. E aí a pergunta, Zé, o que vai passar por cima, o que vem por baixo? Vai ter ainda a rotatória em cima? Bom, como é que essa obra já não começou ainda, né? Ela tem prazo já para começar? Dia, data para que isso aconteça? É, nós estamos nos preparando para começar a obra. Por isso essas interferências aí em três retornos da João XXIII e na própria rotatória. O que é que o DENIT fez? O DENIT chamou a Estrans, já que a João XXIII, apesar de ser uma BR, é a BR 343, ela é eminentemente urbana, é uma avenida hoje. Então, nós chamamos o órgão de trânsito da Prefeitura do Estrans e chamamos a PRF para opinar na nossa propositura. Nós propusemos uma situação tal que, obrigatoriamente, durante a execução da obra, o tráfico vai ter que se comportar daquela forma. Então, apresentamos isso à Estrans e à PRF, eles fizeram algumas considerações, alguns ajustes, nós concordamos, e por unanimidade dos três órgãos ficou acertado esse modo que vai ser. Ou seja, vamos fechar aqueles dois retornos ali próximos, a chamada rodoviária dos pobres, o retorno do lado de cá da rotatória próxima à Avenida Jânio Quadros e a própria rotatória. O que é que vai acontecer? Nós vamos priorizar o tráfego na BR 343, na João XXIII, até o Código Brasileiro de Trânsito determina que a rodovia tenha prioridade sobre as rodovias secundárias, as ruas e avenidas. E lá hoje está o contrário. A BR 343 está sendo perjudicada naquele tráfego. Então, como obrigatoriamente o tráfego vai ter que funcionar desse jeito, nós estamos nos adiantando um pouco, já que a obra começa no início do próximo ano, nós estamos finalizando a licitação, para que o usuário se adapte àquela situação. E a gente espera que melhore o tráfego ali naquele local, uma vez que o maior fluxo é exatamente no sentido da João XXIII, Teresina Autos, Autos Teresina. Toda obra tem causa ali imprevistos, a chateação para os motoristas, mas na prática, quando a obra estiver executada, estiver pronta, o que de fato vai melhorar no trânsito de quem transita ali naquele local? Nós temos uma situação hoje em Teresina, que é um fato, que é uma situação colocada, que é exatamente o crescimento vertiginoso ali dos condomínios, as margens da BR 343 ali no Centro de Autos. Nós temos ali loteamentos feitos para mil unidades, que vendem essas unidades em meia hora. E está crescendo de uma maneira assustadora. Então, a gente tem vários empreendimentos, várias condições, que essas pessoas, 99,9% dessas pessoas, transitam por aquela rotatória. Ali, aquela região deixou de ser zona rural, com as características de uma zona rural, já há algum tempo. E se você pega aquela estrada em direção a todos os santos, mais condomínios e casas estão sendo construídos por ali. Perfeitamente. Então, o que a gente vê ali hoje? A gente vê que não tem mais, Alivaldo, horário de engarrafamento, não tem mais horário determinado, é qualquer hora. Tem lentidão e engarrafamento, principalmente os horários de pico. Fora dos horários de pico, está tendo, quando tem algum probleminha de algum carro danificado, é o caos total. E quando tem uns feriados, que as pessoas chegam à Teresina naquele mesmo horário, está engarrafando até lá depois dos condomínios. Então, a nossa medida agora de interferir nisso, com essas medidas que eu falei, é exatamente, primeiro, para ver se a gente melhora o tráfego enquanto a gente faz essa obra. E, segundo, preparar o usuário daquela rodovia para a situação que ele vai se deparar durante a execução das obras, que a gente vai começar agora no início do ano, com um cronograma de dois anos, dependendo da empresa, que aí a gente tem que apelar para a sorte. Porque a licitação é muito democrática, às vezes a empresa chega, ganha a obra sem ter condição de fazer, acontece, está certo? Não é comum no DENIT, nós só tivemos problema aqui das obras do DENIT só no mercado do peixe, porque foi problema com a empresa. Graças a Deus, a gente teve agora essa semana em Brasília, já resolveu com o dono da empresa, ele, inclusive, se prontificou, ficou acordado dele concluir essa obra em quatro meses, em até quatro meses, vai depender um pouco do regime das chuvas, mas nós estamos com o viado do mercado do peixe equacionado. Mas isso é um ponto fora da curva para o DENIT. Por exemplo, a ponte Santa Filomena, uma bela obra no sul do estado, a segunda ponte estalhada do Piauí, só tem em Teresina, ela foi feita antes do prazo previsto em contrato, dois anos, foi feita em um ano e meio, Lídia. Agora, o que isso significa? O senhor disse que é um ponto fora da curva, sinto que os casos de Santa Filomena, uma obra que foi conduzida de modo muito célebre, é que esta obra aqui da Jovem 23 já tem dinheiro em caixa para começar, se desenvolver e concluir? Essa viagem da nossa semana na Brasília foi muito proveitosa, que a gente conseguiu constatar, garantir recursos para esse rebaixamento, um recurso do Executivo, da proposta do Executivo, não é emenda parlamentar, e ela teve forte influência do senador Armando Ferri. O senador Armando Ferri tem um alinhamento muito bom com o governo Bolsonaro, e tem trazido muitas obras para o Piauí, está certo? Essa é uma delas, R$ 19,5 milhões garantido para a gente trabalhar durante o ano de 2022, e dificilmente, muito dificilmente, essa obra sofrerá solução de continuidade por conta de falta de recursos. Porque o que está acontecendo no planejamento do DENIT? Se a obra está andando, prioritariamente o dinheiro vai para ela. Por exemplo, BR-316 Terezinha, Demarval Lobão, no dia de ontem nós conseguimos fechar o restinho do valor que precisava para fechar o valor do contrato, para concluir a obra no próximo ano, nós já temos todo o recurso em caixa. Qualquer fatura da empresa nós temos condição de pagar, então vai depender da empresa, se ela tiver capacidade de antecipar o cronograma, ela tem o dinheiro na conta no final do mês. O senhor falou sobre obras em andamento, tem prioridade de receber os recursos. A ideia inicial ali do DENIT era projetar uma ampla intervenção naquela região que vai do Dirceu para até a região ali da Ladeira do Uruguai, até antes do Dirceu, na região... Como é que ficam as outras etapas da obra, que envolvem Mercado do Peixe, duplicação da BR perto da Avenida Principal do Dirceu, como é que estão esses outros trechos de investimentos? É bom para contextualizar. Essa obra do Mercado do Peixe, na verdade, ela é uma fase de uma obra, de um projeto que é a duplicação da BR-343, que vai da Ladeira do Uruguai até a ponte sobre o Rio Putim, uma extensão de 5,2 quilômetros. Esse é o contrato de duplicação com a construção daquele viaduto Mercado do Peixe, que vai ser finalizado agora, os viadutos ferroviários, que são três, e mais um viaduto na entrada do Dirceu ali, do bairro Dirceu, que entra para a ponte Anselmo Dias, que ele é exatamente igual àquele Mercado do Peixe. Na sequência, o DENIT vai fazer isso. Então, isso é uma intervenção grande na área urbana de Teresina, que necessita. E esse rebaixamento da João XXIII, que aí, respondendo a sua pergunta, a João XXIII vai mergular, vai passar por baixo do cruzamento com a Zequinha Freire. A Zequinha Freire continua naquele mesmo nível. E a João XXIII passa com duas pistas de duas faixas de cada lado, por baixo da Zequinha Freire. Está certo? Então, esse é o lote 4 desse projeto. Nós temos o lote 2, que é a construção de uma nova ponte sobre o Rio Poti, que vai ficar lá mais para frente. E o lote 3 é a duplicação da ponte sobre o Rio Poti até a Miguel Rosa, que não está licitada. Temos o projeto, não está licitado ainda, porque isso envolve muito recurso. O nosso planejamento é fazer segmentado. Vamos fazer o lote 1. licitamos o lote 4 por conta da necessidade, porque lá mudou consideravelmente o quadro. Por exemplo, na época do projeto, Lídia, lá nós tínhamos 22 mil veículos por dia passando naquela rotatória. Hoje, nós fizemos a contagem, nós temos 30 mil. Então, está subindo exponencialmente. Então, por conta disso, a gente antecipou o cronograma dessa obra para, em vez de fazer o lote lá de duplicação, o lote 2, a gente preferiu interferir primeiro aqui na... A demanda é maior aí. A demanda é maior aí. Muito bem. Bom, falar um pouco a respeito de 135. A BR-135, preocupação central com a segurança daquela rodovia. A situação hoje lá já está controlada? Eu tenho muita satisfação em falar da 135. Nós chegamos no DENIT, ali era a outrora rodovia da morte. Nós tínhamos lá uma situação de desnível entre a pista e o acostamento, ao longo de 430 quilômetros. O DENIT fez umas interferências de alargamento. Nós temos dos 430 quilômetros hoje, nós temos cerca de 300 quilômetros já largados. Ela hoje, para vocês terem uma ideia, teve a semana passada um relatório da PRF com as acidentes com morte na rodovia, nas rodovias federais do Piauí. A BR-135 ficou em terceiro lugar. Então, ela não é mais a rodovia da morte. Agora, ainda acontece morte, acontece principalmente com colisão frontal, certo? Que as pessoas desobedecem a sinalização. E a colisão frontal é uma colisão que tem uma severidade muito grande no ser humano. Agora, nessas obras aqui de Teresina, que estão aqui na capital, como é a conclusão da duplicação do balão, para as próximas etapas, todos os recursos já estão garantidos? Tem aí as emendas parlamentares também, como do senador Elmano, Marcelo, todas as fases já têm aí os seus recursos garantidos? Veja, na Ponte Santa Filomena, por exemplo, quando a gente começou, logo que a gente começou a obra, a gente conseguiu botar todo o recurso. Então, a empresa trabalhou com todo o recurso, os 30 milhões empenhados. Então, ela pôde desenvolver bem. Estamos fazendo a mesma coisa aqui com a BR-136. Nós vamos já já estar com o restante do valor dos 73 milhões. Diga-se de passagem, desses 73, 54 milhões é emenda do senador Elmano Ferrer. Por isso que nós estamos fazendo essa duplicação. E temos aí 19 milhões e meio no nosso PELO de 2020, aqui para o rebaixamento, que nos permite trabalhar em 2022. Mas a gente vai trabalhar para ter dinheiro em 2023, porque o planejamento do DENIT, repito, é de dar prioridade às obras em andamento. Dificilmente hoje uma obra do DENIT para por falta de recurso financeiro. Eu quero agradecer ao senhor, superintendente. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, Ribamar Bastos, superintendente do DENIT. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.